Música Superior Tribunal de Justiça determina a restituição de equipamento de monitoração que estava em veículo apreendido por falta de pagamento. O caso envolvia um caminhão avaliado em 120 mil reais que havia sido financiado. Mas a partir da 24ª parcela o comprador deixou de pagar as prestações e o banco entrou com a ação de busca e apreensão do veículo, dado como garantia do financiamento. Na justiça, o devedor conseguiu autorização para retirar do caminhão o equipamento de rastreamento que havia instalado. Mas o banco alegou que o aparelho não poderia ser retirado, porque, de acordo com o Código Civil, o bem acessório segue o principal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o argumento. O devedor recorreu ao STJ, onde o relator, ministro Marco Aurélio Belize, observou que o contrato de financiamento do caminhão não faz referência ao equipamento, o que leva a crer que o devedor foi o responsável por sua instalação. O relator explicou ainda que o aparelho de rastreamento, nesse caso, deve ser qualificado como pertença, pois é independente e não compõe o principal. Diante disso, a terceira turma determinou a restituição do equipamento de monitoração ao devedor fiduciário. Tchau, tchau.